Olá, boa noite! Sejam bem-vindos a mais um webinar promovido pelo LabFim Provar, Laboratório de Finanças e Programa de Varejo da FIA. E hoje nós vamos falar sobre desafios do varejo digital e trouxemos aqui pessoas que realmente dominam muito o assunto. E para a gente começar hoje fazendo essa abertura, eu quero passar a palavra ao professor Guilherme, que vai fazer a mediação durante a apresentação. E gostaria muito que vocês participassem, que é uma forma que todo mundo possa interagir. Olá, professor Guilherme, boa noite! Seja bem-vindo, professor! Boa noite aí, Marco Aurélio, como vai? Boa noite, Patrícia Cote. Obrigado por estar com a gente aqui, Patrícia. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com a gente sobre os desafios e tendências do varejo nessa era digital, esse momento tão interessante, com tantas oportunidades e também com tantos desafios. E é até importante dizer para vocês que a Patrícia vai estar com a gente de novo na terça-feira que vem, no dia 20, no evento que a gente vai fazer, um webinar que vai ter a participação da Patrícia, vai ter a participação também de mais um professor da FIA, que é um professor da área de inovação, o professor Tadeu Bretas vai estar com a gente falando sobre inovação no varejo. E a gente vai ter um convidado também muito bacana, que é o Felipe Lanza, que é o Felipe, ele é CEO da Carrinho Cheio, que é uma startup, né? Uma empresa aí com, que é uma, 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 de varejo autônomo, uma loja de conveniências, uma rede de loja de conveniências autônoma, que é bem interessante, vai falar sobre experiência do cliente no, no varejo digital. Então, a gente vai estar e vamos aproveitar nesse dia 20 para fazer o lançamento da nova pós, né? Da nova pós-lojação da FIA, que é a Digital Retail Business, varejo e mercado de consumo na era digital. Então, quero até aproveitar para deixar o convite para todos que estão aqui assistindo a gente, para estarem de novo com a gente no dia 20, onde nós vamos bater um papo muito interessante com esses três convidados que eu falei e eu vou falar mais sobre essa nova pós que a gente vai começar, ela começa as aulas a partir do dia 31 de maio e a gente vai estar junto, eu vou dar aula também, junto com a Patrícia, vão ter vários professores aí falando sobre justamente essa questão da era digital, do mundo digital, do varejo e mercado de consumo nesse contexto e hoje a gente vai começar falando sobre os desafios, né? Da, da, do varejo, né? E quais são as tendências? Eu, eu sou uma pessoa que eu tenho uma história no varejo, assim, não sei se eu já falei isso com a Patrícia, mas eu comecei no varejo na minha adolescência, né? Meu pai tinha uma sorveteria, uma, uma lanchonete muito famosa lá em Minas, eu comecei trabalhando com ele, fazia picolé, fazia sorvete, depois fui atender cliente, quando eu tava com 14 anos, eu comecei com ele com 13 anos, depois eu montei uma, 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 um barzinho com música ao vivo e depois eu fui, montei uma franquia, quando iniciou o modelo de franquia e franchise no Brasil, isso final da década de 80, eu tô falando de 88 pra 89 e eu tive a oportunidade de viver muitas transformações do varejo e viver muitos desafios, né? Com, de transformação digital no varejo, já nessa época, a Patrícia, você vê essa história de transformação digital, é, pelo menos pra mim começou lá atrás, quando eu, eu fui depois, eu fui estudar marketing e acabei virando gerente de marketing de shopping, e, e foi, o nosso shopping foi um dos primeiros a implementar CRM em Minas Gerais, que eu fui fazer um curso na Disney Universe, hoje, Disney Institute, e depois também um curso no Florida Mall sobre, na época, chamava Database Marketing, não era nem CRM, né? Customer Relationship, Management, era outra história, né? Tava começando tudo e, e, e depois, o Patrícia, eu não sei se você sabe, eu também vivi uma experiência muito louca de transformação digital, porque eu fui trabalhar numa rede varejista de fotografia, final da década de 90, e aí veio a transformação digital com a fotografia digital, olha o impacto, olha o que que aconteceu, eu tive a oportunidade de participar de reunião com o gerente de marketing da FUJ, com o vice-presidente da Kodak, para a América Latina, discutindo o que que ia acontecer com o varejo de fotografia, né? E, e, e a grande questão era como é que, é, ia ficar, né? A indústria e o varejo nessa questão da transformação digital com fotografia, fotografia, e acabou que a Kodak, ela enxergava a importância do compartilhamento de fotos, tanto é que lançou, na época, a câmera Easy Share da Kodak, e a FUJ acreditava que a fotografia analógica ia continuar por conta de preço, atendendo a classes sociais, né? D e E, acabou que a fotografia digital, ela migrou, atendeu todas as, as classes sociais, barateou, e acabou que a câmera digital deu lugar ao smartphone, e, e o smartphone veio a, a, a Instagram e a Kodak não encontrou jeito de ganhar dinheiro com isso, e acabou indo, pedindo concordata, né? Enfim, e a FUJ também, e eu tive a oportunidade de viver tudo isso, né? Todo essa, esse momento de transformação digital, isso mesmo, Fernando, saudosa Kodak, e saudosa FUJ também, viu? Eram duas empresas fantásticas, e eu tive a oportunidade de acompanhar todos esses desafios, né? E a gente vê, né, Patrícia, como hoje as empresas, principalmente as organizações, as empresas tradicionais, encontram desafios para fazer essa transformação digital, desafios ligados à cultura, né? Principalmente à mentalidade das pessoas, as crenças, né? E ter esse mindset digital, a cultura digital, para aproveitar essas oportunidades, mas para isso é importante entender esse contexto, entender quais são as tendências, né? Ser mais mais tecnológico, ser mais, ter um mindset mais inovador, enfim, mais conectado com as organizações exponenciais, e são tantas, tantas coisas interessantes, né? Eu tenho procurado estudar muito sobre isso para entender mais esse contexto, e é muito bom estar aqui com você, Patrícia, para te ouvir, para você contar para a gente aí como tem sido a sua experiência nesse contexto de varejo na era digital, todos esses desafios e essas oportunidades. E aí eu vou passar a palavra para você, te perguntando, e aí, Patrícia, o que está acontecendo hoje e o que vem por aí, né, em termos de desafios e oportunidades? Boa noite, viu? Obrigado por estar com a gente, e a bola é sua. Obrigada, Guilherme, boa noite, boa noite para todo mundo. Acho que a pergunta fica, né, e pretendo ao longo aqui da noite, enfim, durante a palestra, espanar alguns desses conceitos e alguns desses desafios que o varejo tem sofrido. A verdade é que a gente tem muitas respostas, mas a gente também tem muitas perguntas ainda. Esse último ano, isso é uma realidade Brasil e mundo, não é só uma realidade Brasil, o último ano modificou muito a maneira de pensar das empresas, foi muito além das acelerações digitais que a gente tem, né? A gente teve a própria NRF esse ano, em janeiro, que foi a primeira vez que ela foi para o formato digital, trazendo muito isso. Todas as empresas que estavam lá, de alguma maneira, elas vieram, né, com essa questão do COVID, com uma volta ao básico, com a entrega bem feita, e algumas questões fundamentais e pararam com aquelas inovações mais tecnológicas, né, de futuro, porque elas viram essa necessidade de fazer essas entregas imediatas e de atender essa nova experiência do consumidor e de caixa, né? Também existe uma questão de caixa também forte diante disso. Então, acho que hoje, o que a gente tem de certeza é que tudo muda muito, né? Que a gente tem que ter uma mentalidade muito mais ágil na gestão, não é tão fácil assim, a gente está comprometido com uma série de estruturas, tem muita coisa que a gente ainda precisa fazer, mas a gente tem alguns guides, alguns direcionadores de transformação digital, algumas das coisas que têm mais acontecido, que é o que eu vou tentar explanar hoje na palestra. Só antes de começar, eu queria aproveitar dois ganchos que você falou, que eu acho que são fundamentais. O primeiro deles é que fiquei muito feliz, muito, muito mesmo, quando você já começou falando que participou de transformação digital lá atrás, falando de implementação de CRM. Porque todo mundo, quando você vai falar, não todo mundo, mas a maioria das empresas, quando você começa a falar de digital, a visão delas é que digital é aquele front do e-commerce, que é quase a parte portal da coisa. E digitalização é muito mais do que isso. A digitalização é uma digitalização para frente e para trás de toda a cadeia. A digitalização, ela engloba toda uma cultura da empresa de ser digital, ela engloba todos os sistemas, ela engloba muito o CRM, porque a gestão de dados, a gestão e essa base é chave para tudo isso. Ela engloba muitos fornecedores de ferramentas integrados, uma questão de MDM com toda a parte de dados integrada. Então, é muito legal já escutar isso de começo, porque a gente já começa quebrando esse mindset das pessoas, de que a digitalização, a gente está falando só de e-commerce. Eu vou falar algumas questões mais voltadas para isso, mas quando a gente pensa em digitalização, a gente pensa em uma camada. Ela é uma camada que vai entrar na empresa para atingir melhor performance e para atingir melhor experiência do consumidor. No fundo, o varejo, que a gente fala, ele é a atividade de ligação do produto com o consumidor final. A camada digital vai entrar para melhorar isso, para otimizar isso. Ou para garantir uma melhor ligação, ou para garantir um maior acesso. No final, o que a gente quer é vender mais, melhor e de novo. Eu vi que tem alunos meus já aqui assistindo, e eles sabem que eu bato muito nesse conceito dentro da aula, de que, no fundo, o varejo é vender mais, melhor e de novo. E, óbvio, que todo o ecossistema, a indústria, tudo mais, também acabam tendo um pouco desse fim de gerar essa recompra e de gerar aumento de cesta. Então, acho que essa é uma questão muito fundamental. E a outra é toda essa modificação que foi acontecendo, o próprio caso que você deu de Kodak e tudo mais, porque por mais que a gente faça essas previsibilidades de mercado, e por mais que a gente esteja atento a essas mudanças, sempre pode surgir alguma coisa que, às vezes, não está dentro do meu meio e que modifiquem. Então, você poderia falar, exemplo que a gente trata muito de Kodak e tudo mais, Kodak não estava atrelado às câmeras. Não, mas não é a câmera, é o smartphone que já virou o Instagram. As coisas, elas mudam. Isso pode ser um aplicativo, pode ser um relógio que surgiu, pode ser uma televisão, pode ser uma startup nova, que, às vezes, não tem relação direta com o seu negócio, mas vai impactar sobre ele. E é sobre isso que a gente fala quando a gente fala nessas mudanças tecnológicas e de disrupção. A gente está falando de mudanças comportamentais, né? E a tecnologia surge e modifica o comportamento, e, a partir do momento que modifica o comportamento, as empresas têm que responder, as empresas respondem e modificam o comportamento, né? É um grande ciclo que a gente começa a falar de modificações de consumo e de modificações de sociedade. Então, acho que esses dois pontos que você colocou já traduzem muito do pensamento que a gente tem que ter com relação ao digital e já dão um bom pano de fundo para a gente começar a falar dos desafios, porque os desafios estão principalmente nesse entendimento. Eles são oriundos desse entendimento. Se a gente começar a entender a sociedade dessa forma, a gente começa a entender melhor como agir sobre esses desafios, porque desafios novos vão surgir todos os dias, principalmente quando a gente fala de tecnologia. E é muito importante, né? Tem que trabalham no varejo, que trabalham com o mercado de consumo, que elas estejam antenadas para isso. Mas eu diria que não só... Às vezes a pessoa pensa que varejo, então é loja, né? Seja ponto de venda e tudo, mas é geral, essa questão da era digital, dos impactos de tecnologia, está impactando todos os segmentos, todas as áreas. Você vê a educação, como está sendo impactado por todas essas questões relacionadas ao EAD e todas as coisas interessantes, como acelerou, né? Eu cheguei a ler um e-book sobre as tendências da educação digital e olhando de novo para esse e-book, a aceleração com o isolamento social, com a pandemia, foi em torno de 10 anos. O que estava previsto, né? De acontecer daqui a 10 anos, houve uma aceleração que estão acontecendo agora, né? Então, a gente pensar, assim, sobre desafios de mercado de consumo na era digital, desafios da era digital, de transformação, isso serve para todos os segmentos, para todo mundo. E é claro, né, que o nosso enfoque aqui vai ser varejo, é a gente entender como é que as pessoas que atuam na área podem aproveitar as oportunidades. Eu penso que uma das coisas que está muito forte agora, a gente está falando aí do líder exponencial, uma das características dele é ser um antifrágil, né? Ou seja, aquele líder capaz de aprender e melhorar com as mudanças. Porque o que essa era digital está trazendo para a gente são mudanças constantes. E a gente precisa aprender a amar essas mudanças. Precisa aprender a aproveitar essas mudanças. Por isso que eu acredito fortemente nessa nova pós-graduação que a gente está lançando, como um caminho excepcional para todos os profissionais de entender mais sobre tudo isso para, de fato, até eu costumo dizer o seguinte, ter mais sorte. Porque a sorte é oportunidade com competência, né? Então, quando a pessoa tem sorte, significa que ela teve uma oportunidade, mas ela teve competência para isso. Então, as pessoas se antenarem, se ligarem na importância de buscar essas competências. Mas, para ter essas competências, buscar ampliação do olhar, a ampliação dos conhecimentos para, de fato, entender como ela atua profissionalmente nisso. E, de novo, como você disse, não é apenas competência técnica, mas competência comportamental, competência estratégica nesse contexto digital, né? Então, assim, eu queria até te ouvir. O que você considera importante em termos de competências para serem desenvolvidas pelos profissionais para aproveitar essas oportunidades e superar esses desafios, né? Eu acho que, como competências, a gente tem várias competências novas surgindo, né? A gente fala, inclusive, que o papel não só do líder, mas o papel do colaborador diante de uma organização, ele está cada vez mais diferente diante de novas habilidades e tudo mais. A Soft Skills tem ganhado cada vez mais relevância diante das contratações todas. Então, essa é uma característica extremamente importante. E quando a gente fala desse novo papel do líder, a gente está falando muito desta gestão de crise e desse papel que ele tem, né? De antifrágil, como você colocou, né? Usando o conceito do antifrágil, porque o líder ali, ele é a interface com todo o time, né? É ele que vai garantir a segurança para que tudo aquilo aconteça de forma adequada. Então, se o líder, ele não consegue ter essa rapidez de resposta, essa análise de ambiente, né? Ou se ele não consegue colocar diante de um papel de pressão as coisas de uma maneira mais flexível e mais certa, com certeza, todo o resto da organização, ele não consegue seguir. Então, esse é o novo papel do líder, né? O papel da liderança, e também foi colocado muito isso para a NRF. A NRF teve um pilar só de pessoas esse ano, tratando especificamente dessas questões de antifrágil, de nova liderança, de como foi importante o papel da liderança durante a pandemia, dentro das grandes organizações, de coisas e casos que eles fizeram para conseguir essa gestão compartilhada. Então, tem umas coisas muito interessantes nesse sentido aí para conversar, com certeza. É, eu estava, tive a oportunidade de estar com uma grande siderúrgica há uns dois anos atrás, eles estavam falando comigo, Guilherme, a gente está tendo que aprender, nesse contexto digital, a gente está tendo que aprender a ser adaptagens, um neologismo, né? Uma mistura de ser uma pessoa que se adapta, mas se adapta com agilidade, porque esse mundo digital é um mundo com muito mais agilidade, ele precisa, as coisas acontecem com muito mais rapidez, então, você precisa ser também, além de ser antifrágil, que é aquele que aprende com tudo isso, né? Ele não enfrenta, mas ele aprende tudo isso e melhora, ele precisa se adaptar com agilidade, ele precisa ser, o que a gente chama também de futurista, né? Que é aprender a transformar a surpresa em antecipação consciente, né? Ou seja, imaginar novas possibilidades de uma forma arrojada e, acima de tudo, otimista, né? Como tem lá aquele livro de abundância que fala das tecnologias exponenciais trazendo abundância no sentido de saúde, de alimentação, que essa é uma tendência importante, que vai até de encontro com algumas crenças sobre o futuro aí, em relação à escassez, mas a grande verdade é que as tecnologias digitais tendem a trazer uma abundância em todos os sentidos, em termos de alimentação, em termos de energia, em termos de educação, de facilitar acesso, né? E tudo mais. E a gente precisa, além de tudo isso, nesse contexto todo, nos tornarmos mais experimentadores, né? Nos dispormos a experimentar para aprender e entender que o erro vai fazer parte do processo, né? Então, esse mindset digital são tantas coisas, né? Você pensar assim, caramba, além de tudo isso, eu tenho que ter um mindset inovador, né? Ou seja, de buscar sempre ser curioso, expandir minha visão, né? E, lógico, com processos muito centrados no cliente, para buscar, evidentemente, aquilo que faz sentido, porque a inovação não é criatividade, é algo que agrega valor, né? E agrega valor para quem? Para o cliente, né? Então, eu acho que ter clareza desse mindset para aproveitar todas as oportunidades é muito importante. Eu tive acesso recentemente, Patrícia, a uma pesquisa que foi feita pela... foi feita pela McKinsey, tá? E ela falando dos maiores desafios para concretizar, né? Essas prioridades digitais. Esses desafios, assim, o que vem no topo são barreiras culturais, né? Desafios culturais e comportamentais. E depois, o que vem depois é com falta de entendimento das tendências digitais, né? E falta de talento em digital, ou seja, hoje a gente precisa ser cada vez mais tecnológico, ter mais talento e conhecimento em tecnologia também. Então, são os três pontos principais, como os maiores desafios que a McKinsey traz, que é desafios culturais e comportamentais, falta de entendimento de tendência digital e falta de talento, né? Em digital. Então, eu acho que são pontos muito relevantes. Eu queria te ouvir um pouco sobre esses três pontos aí para... para que a gente pode ajudar esse povo aí com os desafios. A McKinsey tem alguns estudos bem interessantes nesse sentido. Ela tem um índice de maturidade digital interessante para quem quiser. Também recomendo. Entra, é gratuito, baixa no site. Tem bastante coisa, bastante informação. Eles têm alguns pilares, então você consegue ali, através daqueles pilares, também identificar um pouquinho, né? Do grau de maturidade da sua empresa ou daquilo que você precisa desenvolver. Então, tem alguns guides que são interessantes nesse sentido. E acho que o primeiro ponto, eu vou voltar numa das primeiras coisas que você falou que me chamou bastante atenção, né? Quando você começou a falar da agilidade por conta da necessidade do líder ser ágil. O grande ponto de tudo isso é que você tem obviamente um primeiro desafio que é um desafio de cultura e que é absurdo, né? Mas se a gente conseguir passar por esse desafio, a gente ainda tem um segundo desafio que é um desafio estrutural. A agilidade, ela pressupõe que a gente consiga pegar as nossas operações com quem? Com as quais a gente já está comprometido há muito tempo. A gente já estava comprometido com uma estrutura de loja física e estrutura. Um monte de loja, estrutura, né? Gastos, pessoal, processo, tudo estrutural e transformar tudo isso para um ágil. Porque ele não nasceu para ser ágil, né? Quando você nasce ágil, por isso que os nativos digitais são como empresa, né? As empresas nativas digitais elas acabam ganhando muito mais aceleração, muito mais metodologias ágeis e tudo mais. Não que não dê para fazer nas outras, mas elas são muito mais em essência isso. Porque elas já nascem assim. Você já cria um modelo de negócio assim. Agora, o meio do caminho que é a transformação é o grande desafio, né? Que é o que a gente está falando hoje. Mas tem como fazer. Começa pela cultura. Então, a cultura é um grande ponto porque você sempre vai ter detratores da mudança. Então, como que você faz essa implementação de cultura? Como você faz as pessoas começarem a entender que não é mais do mesmo que vai fazer você chegar em lugares diferentes, né? Como faz para você começar a colocar efetivamente o consumidor no centro? Eu brinco que em teoria isso é lindo. Na prática, quando você conversa geralmente com as empresas é empurrado sim, entendeu? A gente fala que não mais é. Eu, como professor, eu já falo, não faz, mas na prática a gente faz. Já tem que a gente empurra, a gente lança o produto e depois a gente pensa para quem que a gente vai vender. É assim que a gente faz, né? E assim, é uma realidade e às vezes mundo, não é só Brasil. Mas as empresas que começam a mudar esse mindset, elas começam a perceber valores, né? Então, com os valores de colaboração, de coparticipação, de co-founding, de, enfim, da própria criação de produtos hoje compartilhada, ambientes digitais compartilhados. Hoje, quando a gente fala de marca e de branding, tem toda uma parte de inteligência artificial usada para branding, que é a criação de marcas em conjunto com o consumidor. Então, a marca passa a ser uma devolutiva do consumo e não um processo contrário. É uma tendência que tem sido conversada bastante. Então, tem maneiras e processos que a gente ainda está tentando. Se você é uma empresa tradicional, como eu falei, você vai ter um comprometimento de estrutura aqui para fazer, né? Que é o segundo pilar da McKinsey. Você passa o primeiro, mas você começa a ter um segundo. E aí, a grande recomendação, Guilherme, sinceramente falando, é vá aos poucos. Pense no todo, mas vá aos poucos. A grande questão é que a gente pensa no todo, a gente olha as benchmarks internacionais, a gente quer virar a Amazon, né? A Amazon é... A gente quer virar a Amazon, só que, no fundo, a gente não tem nem sequer o processo de loja ou o processo de atendimento desenhado. A gente não tem o CRM instalado. Eu não sei quem é meu cliente. Então, se você fizer esse movimento de expansão nesse nível, você vai morrer no meio do caminho. Você vai quebrar as pernas. porque aquilo que a gente falou, a digitalização não é o lançamento do portal ou o e-commerce. Se você fizer isso de uma maneira desestruturada, você não vai conseguir suportar. Você vai ter custos maiores do que os resultados gerados. Então, começa passo a passo, estrutura o CRM, estrutura as suas bases, entende o cliente, entende os canais, desenha o canal e as usabilidades. Faz teste. Você falou da cultura do erro. Faz teste a B. A gente tem que começar a trazer essas culturas do digital também para o físico, inclusive com teste a B e outras coisas que a gente faz. E aí, pouco a pouco, não significa que você vai ter que lançar esse negócio daqui a três anos. Não é isso. Mas faz em paralelo. Saiba que isso não é fixo. O ambiente digital também tem isso. Ele não é fixo, ele é dinâmico. Não é porque você lançou o portal hoje que ele deixou de existir. Não. Amanhã pode ser que tenha outro ou vai ter uma nova ferramenta ou vai ter uma nova funcionalidade ou vai ter uma nova integração ou vai ter um novo social que você tem que considerar ou surge um novo WhatsApp e você começa a ter que integrar essas coisas todas na sua operação. No fundo, o que a gente está falando aqui quando a gente fala de digitalização é entender esse comportamento todo do consumidor e cercá-lo, por isso que é o consumidor no centro ou o consumidor no centro e cercá-lo de todas as possibilidades. Parte do consumidor com CRM começa a entendimento de canais, quais são os canais, o que eu atendo, o que eu não atendo, entra em produto e isso vai para toda a empresa de uma maneira bem cross. Então, acho que esse é o grande desafio, essa mentalidade e essa mentalidade não de uma área de inovação, mas essa mentalidade dentro de uma empresa inteira, vindo de cima para baixo, com comprometimentos, levando em consideração que talvez num curto espaço de tempo você não gere o melhor resultado, mas que esses seis meses vão ser investimento para que você consiga depois entrar de uma maneira estruturada. O varejo ainda tem muito aquilo de dar os resultados dia a dia, e esses roadmaps acabam às vezes sendo descasados. Então, é importante esse pensamento estratégico diante de toda a organização. Sem dúvida. Eu estava dentro das minhas leituras, eu li um livro muito interessante que é Liderança na Era Digital, um livro muito legal, depois eu posso mostrar para vocês, e ele conta um caso da Burberry, que é aquela rede de varejo de alto luxo, que é inglesa, eles contam lá do caso da Burberry falando que eles tinham uma situação crítica, eles perceberam que eles estavam perdendo o mercado, o market share deles cada vez pior, e eles precisavam tomar uma decisão estratégica de o que eles vão fazer. Então, estavam com uma cirrada concorrência italiana, francesa, mas eles tinham foco em senhoras da alta sociedade, mais para baby boomers, falando de geração, e aí o problema é que a concorrência estava crescendo dez vezes mais que eles, eles estavam vendo, cara, o nosso negócio vai acabar, vamos manter. Então, o que a gente, eles começaram a pensar, o que a gente tem de único, o que o nosso concorrente não tem, o que a gente pode fazer de diferente, e eles resolveram abraçar essa coisa do digital e porque eles queriam trabalhar com um segmento de cliente mais jovem, né, então eles resolveram reforçar esse britanismo deles, porque os grandes concorrentes deles eram franceses e italianos, então vamos reforçar, vamos mudar o target para os milênios, vamos focar em economia emergente, então eles passaram assim, a gente precisa adotar a língua mãe dos milênios, né, da geração Y e agora já tem a geração Z, né, que é a linguagem digital, então precisamos entender essa linguagem digital, mas precisamos promover essa transformação digital dentro da nossa empresa, pensando em cultura, governança, tecnologia, né, a questão das redes sociais, aplicativos, loja virtual, loja física, o que a gente vai mudar, né, então eles investiram numa plataforma empresarial, num backbone, né, que para consolidar os sistemas e ter essa ecologia digital, para ter uma visão única do cliente, aprimorando a experiência dele, né, em todos os canais, essa coisa do omnichannel, o CIO da empresa, na verdade, tornou o Kisada marca, né, para fazer toda essa governança de cultura, contrataram uma equipe de marketing jovem, muito mais, né, de milênios mesmo, focaram um orçamento muito maior para mídias digitais, remodelaram o site, fizeram um monte de coisa, conseguiram aí, é, um resultado fantástico em todas as ações que eles tiveram, então eles sempre, é, trouxeram que a visão deles era de, né, nossa visão era de que qualquer pessoa de qualquer segmento que precisasse interagir com a Burberry, iria para o nosso site e viveria a mesma experiência dos clientes em lojas físicas, e mesma coisa na loja física, eles terem experiências digitais, né, eu, eu não sei se você, você poderia comentar com a gente um pouco do que que, essas redes de, de varejas, essas lojas de varejas têm feito, nas lojas físicas para proporcionar uma experiência digital, eu vi a Nike lá da, da Quinta Avenida, lá em Nova York, com, com uma loja física que oferece uma experiência digital fantástica para os clientes, mas dentro da loja física, né, conta para a gente aí o que que, que que você tem visto aí de experiência no digital, com uma pegada, tentando, de repente, trazer o presencial, e no presencial, né, na loja física com uma pegada digital, assim, esse Omnichannel. É, você tem várias ações de experiência, né, acho que o primeiro ponto é a gente entender o que que é experiência, porque experiência é um termo extremamente rico, né, e que ele engloba tudo, tudo que a gente faz na nossa vida é experiência, né, toda a interação do consumidor com aquela marca ou com aquela empresa é experiência. Mas pensando um pouquinho nessa questão digital e físico, algumas, falando de digital, as coisas que têm sido mais modernas em digital e que têm tomado mais tendência, não diria nem que são mais modernas, né, porque elas, elas são uma reinvenção de coisas que já existiam, só que com novas tecnologias. Eu acho que o grande, o grande bola da vez é o live stream, então a gente tem visto, né, isso absurdo. Na China, o live stream já é gigante, né, a penetração do live stream, até por conta da própria realidade da China de que eles são early adopters. Lá fora também, você tem empresas, né, especializadas em live stream que fazem, por exemplo, 700 interações de live streams por mês. 700 interações de live stream é coisa para ser feita para varejistas, então são empresas europeias especializadas nisso, né, nesse tipo de venda. Quando a gente fala do Brasil, o grande, o grande caso que tornou tudo isso um pouco mais visível, não foi o primeiro, mas foi o grande, né, foi a loja da Dengo, né, então a Dengo trazendo um pouco dessa questão, junto com a pandemia da loja ao vivo e tudo mais. Você tem outros casos um pouco mais modernos disso e que já colocam outros tipos de interação, como o caso da Farm, a Farm fez isso, né, a ideia da Farm é transformar todos os colaboradores internos em possíveis vendedores, então eles usam o estilista, né, eles usam outros tipos também via redes sociais para conseguir fazer esse live stream. Tem uma série de outros casos surgindo, então o live stream ele tem sido aí uma das grandes tendências. Dentro disso, não é uma tendência única, eu brinco que são várias coisas sempre misturadas, então dentro de live stream você tem uma questão de live selling, que é toda uma nova linguagem de como vender, do que fazer, do que não fazer, você tem um papel dos influencers e dos announcers que eles chamam, né, a pessoa que apresenta, que pode ser como a Farm fez de colaborador da loja, mas você tem novas profissões surgindo no mundo de gente, que nem você tem o anúncio da luta, né, você tem gente especializada hoje em ser anúncer de lives voltadas para venda. Você tem isso junto com Dark Store, né, Dark Store começou muito com o conceito das Dark Kitchens e como você fazia essa distribuição, muito por conta de Deliveroo e tudo mais, e começou a ser adaptada também para a ideia de que a gente precisa fazer o envio dos produtos através de loja, aí já falando um pouquinho mais de loja física e o que se tem feito é que essas Dark Stores têm se tornado estúdios de TV, a GUT fez isso no mundo, você já tem no Brasil algumas dessas usando esse espaço de loja, esse espaço de Dark Store, que é um espaço que não é de atendimento do consumidor, já que eu tenho esse espaço, já que eu tenho esse estoque, eu já uso esse espaço para ser um estúdio de TV e já otimizo toda a operação, então você tem muitas coisas desse tipo surgindo, né, dentro do ambiente live stream, fora a possibilidade imensa de utilização de ferramentas, redes sociais e por aí vai, né, acho que essa é a grande tendência mais comentada com relação a novo modelo, eu diria, de venda. Fora isso, você tem todas as questões de clique-retire, né, e de integrações propriamente dita, eu brinco que hoje você tem 70, pelo menos, são 70 que eu consegui desenhar, tá, mas deve ter mais que eu não consegui pensar, você tem 70 tipos possíveis de fazer entregas, clique em retire, last mile, ok, considerando todas as possíveis interações que você possa ter ou com a questão de logística ou com a questão de entrega, então tem termos como creepside, que é a entrega no meio fio, que é o que eles usam lá fora como termo, mas que pra gente é o drive-thru, tá, é um pouco mais do que isso, mas, então assim, tem modelos de você fazer isso dentro da loja, tem modelos de você fazer isso fora da loja, que espaço que você vai utilizar, se o estoque é compartilhado, se o estoque não é compartilhado, milhares de interferências dentro disso, se vai ser próprio, se não vai ser próprio, você tem a questão dos pudos, né, que são os pick-up points e os pontos de coleta, você tem empresas como Pegaki e outras que tem espalhado, e hoje já tem toda uma malha disso pra fazer essa retirada, você tem os lockers, né, que é uma espécie de pick-up, enfim, mas o pessoal costuma separar, que são aqueles armários, é só a gente olhar a quantidade de lojas físicas hoje que já começaram a adotar e também tem modelos de se vai ser dentro da loja, se vai ser fora da loja, se vai ser com atendimento, se vai ser sem atendimento, então tem todo um ambiente aqui, né, deste tipo de integração que tem sido muito discutido, a gente sabe que logística e Leste Maio é a grande bola da vez também, né, porque quando a gente fala de comércio hoje, a logística e o Leste Maio faz parte da experiência, quando a gente olha o ambiente digital e e-commerce, fazendo esse recorte, a gente fala que a gente tem três grandes blocos de experiência e cada um deles acabam tendo intersecções, tá, você tem o primeiro bloco que é o bloco acesso, a coisa, que vai envolver as tecnologias, se tem smartphone, um monte de questão de acesso, você tem a questão da navegabilidade em si, e aí entra a usabilidade e outras coisas e você tem a perna final, que é a logística, né, até pouco tempo atrás a gente achava que a logística era algo terceiro e cada vez mais a gente percebe que a logística é parte dessa composição do seu modelo de negócios, do fato de você atuar de uma maneira digital somente, né, porque ela é a perna final, ela é como o produto vai chegar e tem um monte de questões ali específicas com relação a isso. Formato de loja, eu acho que a grande questão que a gente se discute hoje, falando do varejo físico, é qual que é o modelo de loja que vai ficar, né, tem termos que tem surgido muito com relação a isso, como a questão do safety design, que é o design mais clean de loja, né, é um comportamento que fica depois da pandemia, hoje a gente fez o safety design porque a gente precisava adequar a operação para as normas sanitárias, mas o safety design em si como design e como modelo de loja, ele pressupõe lojas mais clean, mais espaço entre gôndola, porque na cabeça do consumidor isso gera para ele uma maior segurança e portanto tem uma maior atratividade daquele ponto de venda, tem milhares de coisas sendo feitas com relação a visual merchandising e arquitetura de loja nesse sentido também, tá, as dark stores que eu já falei também entram bastante dentro disso, então tem um mundo de coisas sendo tratados, tem todas aquelas pessoas que dizem e tem livro sobre isso, já saiu artigo, já saiu estudo de Stanford, dá para colocar de um termozinho novo que surgiu que é o Zoom Fatigue ou a fadiga digital traduzindo para o Brasil ou a fadiga do Zoom, todo mundo fala que o consumidor vai voltar com essa experiência de compra, tô engargalado com isso querendo comprar, é só pensar no nosso momento de dia a dia, isso vai gerar um fluxo de loja que a gente talvez não espere, né, então tem toda uma discussão sendo feita em cima disso, enfim, a gente tem mais de 200 tendências mapeadas hoje, tá, vindas dentro dessas realidades, então acho que depende muito do segmento, tem algumas que são mais gerais, mas depende muito do segmento que a gente está analisando e como adaptar tudo isso, né, não tem resposta única, acho que essa é a beleza do varejo, né, não tem uma resposta única, a gente tem milhares de possibilidades de interação, de urbanização, de digitalização e a gente tem que encontrar o caminho do meio que eu falo, a gente tem um comprometimento de estrutura, a gente tem que ser inovador, mas tem um caminho do meio com relação a isso que é aquele caminho que vai te garantir a segurança, né, a zebra também nunca vai ser girafa, então não adianta você querer colocar sua empresa toda abaixa, tem um caminho do meio, que é aquilo que você tem que ser de acordo com o que o mercado precisa, então acho que esse caminho do meio que a gente tem que tentar identificar cada vez mais de acordo com as nossas zonas de potência e obviamente com todos esses mapeamentos do mercado. Sim, você falou uma coisa que acredito que seja um enfoque estratégico muito grande nas empresas hoje na era digital e no varejo que é essa questão da experiência do cliente, né, e eu queria contar rapidamente um caso aqui que aconteceu comigo, eu como cliente, me lembro que em torno de uns sei lá, uns oito anos atrás eu tive acesso a um estudo da PwC sobre megatrends, sobre megatendências e uma das megatendências que estavam sendo apontadas ali era o empoderamento do consumidor, ele mais consciente, consumidores mais conscientes, mais críticos e mais empoderados, então assim, eu penso que as empresas elas precisam estar muito antenadas com a prestação de serviço, ou seja, eu vendo, mas qual o serviço que eu presto, por exemplo, que solução que eu dou quando tem um problema, como é que eu cuido da solução desse problema, eu fiz uma compra de uma estante numa empresa bem famosa aí de e-commerce e a estante chegou no prazo certinho, tudo lindo, maravilhoso, eu contratei o montador da própria empresa para não ter problema, na hora que o montador foi montar, a estante estava quebrada, eu tinha mudado de apartamento e eu precisava dessa estante, a estante simplesmente veio quebrada, e aí sabe o que o montador fez? Ele deixou lá, ele tinha jogado fora a embalagem, deixou a estante na sala, desmontada, evidentemente, que ele falou que não ia montar porque estava quebrada, uma peça importante dela, e falou que eu tinha que entrar no site, entrar em contato com a empresa para poder fazer a devolução, Patrícia, eu me deparei, eu entrei no site, me deparei com um formulário enorme para preencher, tive que tirar foto, mostrar o que estava quebrado, fazer um descritivo, e depois ver a informação que eu tinha que fazer, eu tinha que embalar igualzinho veio, eu tinha que fazer a mesma embalagem, sendo que o cara da empresa desmontou e jogou fora a embalagem, eu tive que comprar aquele papel, cartolina, tive que fazer a embalagem toda, ou seja, e eu não conseguia falar com ninguém, hoje em dia é só o famoso chatbox, você só conversa com máquina, você não consegue falar com ninguém, o máximo você consegue é mandar um e-mail e eles vão falar para você que daí há dois, três dias te respondem, e foi assim, uma experiência horrorosa, horrível, eu brinquei ainda, eu falei assim, meu Deus do céu, isso é, usa a inteligência artificial com a burrice humana, entendeu? Eu fiquei assim, meu Deus, e aí o que aconteceu, eu falei, eu não vou comprar dessa empresa, mas eu vou comprar de outra, eu entrei no site de outra empresa que até virou unicórnio recentemente, talvez vocês sabem qual que eu estou falando, vou preferir não citar nome aqui, Patrícia, mas eu comprei outra estante, e a estante era uma estante que tinha que parafusar, tinha lá as porcas, os parafusos, quando chegou, sabe o que acontecia? Os parafusos não entravam nas porcas, eu chamei o montador e falei assim, olha, está com um problema aqui nas porcas, não entra, ou seja, aí eu tive que embalar de novo, preencher um formulário menor dessa empresa, foi um formulário menor e tudo, e passei pelos mesmos problemas, e aí eu comentei isso com o professor da FIA, conhecido nosso, e ele falou bem, e ele falou assim, Guilherme, por que você não entra no LinkedIn, digita lá o nome da empresa, você vai ver lá, de repente você vai conseguir identificar o CEO, identificar diretores, e eu falei assim, rapaz, sabe que eu vou fazer isso mesmo? E aconteceu, eu identifiquei não só o CEO da empresa, mas também a diretora de experiência do cliente, e eu mandei uma mensagem para ela, mandei uma mensagem relatando o que estava acontecendo, e aí ela me respondeu e falou que estava colocando uma pessoa, para cuidar do meu problema, que ia resolver o meu problema, ia ter uma pessoa que ia entrar em contato comigo para resolver o meu problema. Então você vê, eu estou relatando tudo isso primeiro, porque eu acho que as empresas na era digital, enfim, precisam estar antenadas no serviço que presta ao consumidor e na experiência que proporciona para ele, tomar cuidado com essa cadeia de valor digital, com essa história de colocar o consumidor falando com URA o tempo todo, com o telefone falando com máquina, chatbox, enfim, esses machine learning da vida, precisa tomar cuidado e precisa pensar em como é que soluciona o problema do cliente e dar a possibilidade da interação pessoal, vai, às vezes o cliente como eu, por exemplo, chega dependendo se o problema não está resolvido, está demorando demais, eu quero falar com alguém, eu não quero falar com máquina, até porque muitas vezes vem assim, na máquina vem um monte de opção para você de problema e o meu problema não está naquelas opções e aí? Então assim, estou relatando para você um pouco do que foi essa minha experiência como cliente porque eu acho que tem algumas coisas que precisam ficar no radar das empresas com relação a desafios da era digital, sabe? E uma das coisas principais está ali relacionada à experiência do cliente, mas não só a experiência para fazer o cliente comprar, mas a experiência da prestação de serviço é a experiência na resolução de problemas. É interessante você falar isso, Guilherme, porque quando a gente olha, uma das grandes questões que a gente fala quando a gente fala da tecnologia é sempre como não tornar as tecnologias frias, como garantir a humanização e aí tem termozinhos, o mandante e outras coisas que foram surgindo. No mercado, tirando a questão COVID, vamos tirar, vamos colocar um cenário, um cenário até antes de COVID, tinha uma grande discussão dentro do mercado americano, porque pelo mercado americano ser muito alto de serviço, até porque lá a mão de obra é cara, eles tinham muito essa questão de ir para esse lado também muito da tecnologia, né? E eles começaram a rediscutir isso via agendamento, geralmente, porque daí você coloca menos pessoas, né? Para fazer o atendimento, porque eles começaram a entender, fizeram uma série de pesquisas que a marca estava se tornando fria através das tecnologias puras. Então, existe um meio do caminho aqui que a gente tem que entender, tem que chegar. Um pouco disso, a gente começa também a mapear, inclusive com os desenhos sim de chatbot e outras coisas, mas via isso sendo feito de uma maneira a partir do consumidor dos seus comportamentos, né? Então, não é o processo da empresa que a gente automatiza, mas o que a gente automatiza é o comportamento do consumidor e aí a gente coloca, obviamente, a questão do machine learning em si. Então, acho que esse é um ponto importante. mas isso que você falou também é uma dificuldade geral, tá? Um dos grandes problemas hoje para o e-commerce, tá? E é fazendo esse recorte de novo, mas para o digital commerce no geral, eu não gosto muito do termo e-commerce, é a questão da logística reversa. Isso é uma pane para todos eles, tá? Todos eles ainda dependem muito do correio. Você tem algumas iniciativas sendo feitas, algumas dessas empresas de fútbol que eu falei já colocam logística reversa também, mas é extremamente limitado, porque quando a gente fala do correio, tem muita questão da embalagem, se pode aceitar ou se não pode aceitar, tem a embalagem certa, como que isso vai, facilitou muito com uma série de códigos que foram criados, mas ainda o consumidor entende muito isso como um ponto de fricção. Ninguém conseguiu resolver adequadamente, na minha visão, eu posso dar errada, mas assim, de todos os varejos que eu conheço, tem melhores experiências e piores, mas ninguém consegue resolver isso, principalmente diante de um âmbito nacional. Então, essa é uma forte discussão hoje, até porque isso custa, né? E custa bastante. Quando a empresa é menor, ela faz isso de uma maneira mais caseira, mas quando ela começa a ganhar escala, essa é uma realidade muito difícil de ser conseguida. Lá fora, uma das questões que eles usam muito para fazer isso é a realidade de devolução em loja. A gente até faz aqui, mas a gente não faz tanto, né? Lá fora, além do BOPs, que a gente fala que é o buy online e pick up in store, que é o compre e retire na loja, um termozinho bonito para isso, eles têm um chamado BORIS, que é o buy online e return in store. Aqui, a gente não faz tanto essa modalidade, ela é um pouco de solução, mas também a gente não faz porque colocar o produto para dentro do nosso sistema como devolução é um problema. Então, tem uma questão aqui para ser resolvida e todas as empresas estão atentas para isso, mas ninguém chegou numa equação ótima do ponto de vista do consumidor, até porque custa, né? É, exatamente, tem a questão de custos. Olha, te ouvindo, sabe, Patrícia, a gente nessa conversa me remete a uma coisa que você falou também que é importante a gente ir com calma, né? E ir devagar e ir step by step com calma, eu me lembro quando eu cheguei aqui em São Paulo que eu saí do interior de Minas e vim para São Paulo e aí eu conheci uma pessoa e ela falou comigo, Guilherme, eu quero te dar um presente, ela me deu um imã de geladeira e falou o seguinte, você está vindo para uma terra aqui de oportunidades, né? Saindo do interior de Minas e vindo para uma terra de oportunidades. É importante você entender também as adversidades aqui de São Paulo. São Paulo tem muitas oportunidades, mas tem muitas adversidades, então eu te recomendo que você vá para conhecer São Paulo, você vá lá na praça, lá na estação da SES, seis horas da tarde, pega o metrô Linha Vermelha, para entender a velocidade das coisas aqui e essa multidão, como é que acontece, mas aqui em São Paulo é importante você estar antenado para isso aqui. Eu abri o imã de geladeira que ela me deu, eu tenho até hoje, estava escrito assim, keep calm, work hard and stop the mimimi. Então a gente hoje tem muitos motivos para fazer mimimi, desde a pandemia, isolamento social, loja fechada, mudanças constantes, esse mundo vulca, volátil, incerto, complexo, ambíguo, agora já estão falando do mundo bunny, que esse mundo brilha, esse mundo frágil, ansioso, não linear, dessa pegada exponencial, incompreensível, porque é caótico, acontecer um monte de coisa que a gente não tem referência para adotar. Então, assim, lidar em todo esse contexto, a gente precisa ter serenidade, a gente precisa ter calma, a gente precisa ter serenidade, até para ter a serenidade para ir passo a passo, como você falou, e com calma, não querer colocar tudo em prática, não querer adotar tudo, porque isso vai te trazer muito mais problema. A gente meio que tem que ser com aquela pegada, de produto mínimo viável, de soluções, você tomar decisões que não sejam derradeiras, você tomar decisão que permite o aprendizado, não é aquela coisa do tudo ou nada. Então, assim, Patrícia, eu vou ter que, vou te deixar com o pessoal aqui para você finalizar aí com as suas percepções e tudo, de repente o Marcão vai abrir algumas perguntas para você, mas eu vou dar aula, eu agora tenho uma turma de MBA de Finanças, vou dar uma extra... e a matéria hoje, a disciplina é estratégia empresarial e a pegada hoje é estratégia na era digital, estratégia contemporânea da era digital, vou estar falando com o povo lá. Quero te agradecer e, de novo, a gente se vê em breve aqui de novo, na terça-feira que vem, no lançamento da nova pós-graduação e da FIA, Certificata Digital Retail Business, Varejo e Mercado de Consumo na Era Digital. E a gente vai estar junto nesse projeto aí também, para poder trazer tantas oportunidades, tantos desafios, tantos conceitos e tantas coisas bacanas aí, tanta coisa legal que as pessoas podem aprender. Obrigado de coração, Patrícia, por estar aqui com a gente e deixa eu ir lá para a aula que falta cinco minutinhos. Vai lá, Guilherme, obrigada eu pela pensão. E pessoal, já falando um pouquinho da agenda de terça-feira, fiquem de olho, o pessoal do Carrinho Cheio, o Felipe é muito interessante, é um modelo de negócios aí, que tem as suas discussões todas como startup e as intervenções no varejo, todos esses modelos de lojas autônomas, então vale a pena, eles têm feito bastante coisa lá no Sul a respeito disso e acho que vocês vão gostar como caso e como tendência, aí fica. Com certeza, e o professor Tadeu Bretas também que é da, também trabalha na Unicamp, trabalha com startups, um cara super antenado em inovação, que é essa nova ordem mundial aí da inovação no contexto digital e a gente vai estar junto. É isso, deixa eu ir dar aula, gente. Abraço para todos. Fui. Pathy, tem muitas perguntas, então eu sei que você tinha uma apresentação aí para passar, mas eu acho que eu vou direto para as perguntas, porque as pessoas estão interagindo bastante, tá bom? Eu queria aqui, o Fernando, o Fernando Cotá, ele está perguntando se será tendência, no curto prazo, efetuarmos compras através de imagens hemográficas, mesclando lojas físicas e e-commerce. A gente não tem uma resposta fixa para isso, até porque a gente depende muito do grau de maturidade do Brasil. Se a gente considerar o ambiente lá fora, isso já acontece, você já tem isso ainda muito em caráteres experienciais, principalmente dentro das lojas conceitos e em algumas modalidades de ponto de vendas maiores, de autosserviço e de supermercados, muito para a interação de produtos na gôndola e para a utilização da indústria. A indústria tem feito muito isso. Lá fora, principalmente nos Estados Unidos, você tem muita startup ali trabalhando esses conceitos. Então, assim, sim, é uma tendência, é algo que se discute muito, tá? Dentro do Brasil, a gente ainda tem uma aplicação disso que eu diria um pouco mais difícil, acho que hoje, com o grau de maturidade do Brasil e das empresas, você não consegue ter tanta penetração disso, mas é um assunto que tende a tomar frente, principalmente quando a gente falar dessa grande volta do Zoom Fatigue que eu falei, né? Ou do Physical Recall que a gente também chama, um monte de nomezinho chique para falar essa volta do consumidor, do anseio de experiência de ponto de venda. Então, com certeza, isso começa a ser. Sendo que isso não se usa só no ponto de venda, né? A gente sabe que esse tipo de tecnologia pode ser utilizado inclusive dentro das próprias residências, enfim, né? E atrelado aos e-commerce para que você consiga ter aí uma maior visibilidade do seu produto dentro da sua sala ou dentro de outras coisas do tipo. Mas acho que com essa volta você começa a ter um pouco mais de verba das indústrias destinada a isso. Minha opinião, mas tem outras aplicações aí possíveis. O Guilherme Brandão, ele está perguntando, considerando o VS pessimista a coisa, ainda que focado no desafio digital, o aumento de fraudes no mundo digital e-commerce serão, né? Ou estão cada vez mais constantes? Quais pontos você acha relevante? Fraudes. Eu acho que sim. As fraudes, elas estão mais constantes. Mas, eu acho que a gente tem que ver isso em volume, tá? Por quê? A gente fala que as fraudes são mais constantes, até em percentual, elas estão mais altas do que no passado. Só que a gente não pode esquecer que a gente está falando de um big numbers de consumidores novos, né? A gente está falando, se a gente considerar, depende do relatório que você considerar, se você considerar o da EBIT, se pode considerar também o da Pompicofil, todos eles vão dar números absurdos. A gente está falando de 41% de novos consumidores aí em 2020, né? No ano passado. Significa que metade, quase, da população, né? Veio aqui dentro de um e-commerce novo. Metade dessa população que era do e-commerce antes. Então, isso, você começa a ter mais luz sobre a coisa e você começa a ter modelos de operação que não estão preparados para essas fraudes. Eu acho que é esse o ponto. Hoje, você tem formas anti-fraude muito potentes. Você tem, não vou dar nomes aqui, né? Assim como o Guilherme não deu do unicórnio, né? É quase um quiz de procure o unicórnio, o unicórnio desta categoria. Mas, tem os principais, aqueles mais digitalizados, mais marketplace da coisa, vamos colocar assim, eles têm sistemas de anti-fraude absurdos e muito potentes, né? O problema, estão naquelas empresas que ainda não conseguiram ter essa maturidade digital para instalar o anti-fraude. A gente sabe que muitas delas nem trabalham com gates de pagamento direito, né? Então, a gente tem algumas coisas, alguns pontos para colocar, que eu acho que são atrelados à maturidade digital. Como teve novos e-consumidores, teve novas empresas e lançamentos de e-commerce em formato não maduro e isso cria um ambiente um pouco mais inseguro e instável. Poxa, Pathy, para a gente poder finalizar, eu queria saber, tem alguma coisa que faltou aí que você gostaria de ter colocado aqui? Eu sei que você preparou uma apresentação, mas o bate-papo entre você e o Guilherme foi tão gostoso, né? Fluiu de uma maneira tão tranquila. Alguma coisa que você tinha separado na sua apresentação que você gostaria de passar nesse momento? Eu acho que é o grande ponto e a gente vai ter outros momentos de interação também, né? E durante também o curso a gente tem momentos de interação, enfim. Tem outros webinários que eu também já fiz aqui em conjunto com a FIA para quem quiser dar uma olhada. O que eu sempre bato muito é que a gente tem que olhar o ponto de vista comportamental, porque foi um pouquinho do que eu comecei a falar com o Guilherme, né? Muito da apresentação que eu ia fazer tinha um pouco desse enfoque mostrando de quais foram as tecnologias que foram adotadas em razão dos comportamentos, porque a gente fica muito ah, hoje é o Instagram, hoje tem o chat, ou hoje é o WhatsApp, mas isso tudo, na verdade, é um movimento de sociedade, né? É aquilo que eu falei no começo do que veio antes o ovo, a galinha e do movimento cíclico da coisa, né? Então, a gente tem que tentar entender como empresa esse movimento. Eu sei que é difícil, a gente olha sempre para o fim, mas a gente tem que tentar entender a conveniência do consumidor e aquilo que está gerando resultado para ele, né? Por que que o consumidor compra aquele tipo de produto? E aí, a partir desse momento, a gente começa a entender as camadas tecnológicas que a gente tem que colocar em cima daquilo. Esse é o ponto de partida. Não é à toa que a gente fala de jornada, que também, né, todo mundo fala que precisa, não é à toa que a gente fala de CRM, não é à toa que a gente fala de digital, não é à toa que a gente fala de social, tudo parte desse pressuposto. O consumidor, no final do dia, vai fazer o que é mais conveniente para ele, né? Não existe isso, a loja vai ser, nossa, a loja do futuro vai ser tanto automatizada. O que o consumidor quer no final do dia é resolver o problema dele. Pode ser via tecnologia, pode ser via lojinha do lado, pode ser via WhatsApp, tem milhares de formas de você resolver o problema dele. Qual que vai ser a forma que a sua empresa vai encontrar para realizar essa conveniência? Então, acho que tem um movimento aqui da empresa entender isso para conseguir efetivamente não ser aquela loja pirotécnica que a gente fala, né? Que começa a achar que tudo é importante, coloca tudo que tem para dentro e não sabe o que fazer com aquilo, né? Você tem que saber pilotar a nave. Então, começa do básico, teste e erra, que foi um pouquinho do conceito de produto que o Guilherme colocou, de MVP. E a partir desse momento, a gente vai conseguindo ganhar uma maior maturidade digital, uma maior flexibilidade, entendendo os comportamentos para ganhar toda essa celeridade que a gente precisa. Poxa, Pathy, obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco. Eu sei que no dia 20, você tem mais um encontro marcado com a gente, que nós vamos falar sobre varejo e mercado de consumo na era digital, onde vai estar presente o professor Guilherme, vai estar o senhor do Carrinho Cheio. Então, assim, eu quero agradecer mais uma vez, eu sei que você tem uma agenda super apertada, né? É super difícil a gente conseguir um espacinho na sua agenda. Então, eu quero agradecer essa oportunidade de poder, de que você está dando, de compartilhar esse seu conhecimento com todos nós. Então, gratidão, tá? Obrigadão. Em breve, eu quero realizar um webinar também com você pelo Ibevar. E quero agradecer a todos que participaram conosco, tiveram presentes, interagindo com todos, com você. Aqui, eu estou recebendo muitas mensagens aqui no WhatsApp, viu, Pathy? Então, obrigado mesmo, tá bom, Pathy? Obrigada, pessoal. Eu fico à disposição, eu sei que não dá tempo da gente responder todas as dúvidas, mas tem muita dúvida, tem muito termo, tem muita coisa surgindo, muita tendência, muita gente falando um monte de coisa com termo diferente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu também fico à disposição. Pode me acionar direto no LinkedIn, mandar lá a dúvida, pode acionar o Marco, pode acionar a FIA, e a gente, na medida do possível, vai respondendo todo mundo e tentando ajudar aí no dia a dia. O objetivo é compartilhar, falar de varejo, falar de mercado de consumo é o que eu amo, acima de tudo. Graças a Deus, é a minha profissão e espero ter podido colaborar um pouquinho com vocês e trocar um pouco de conhecimento hoje. É isso daí, eu quero também agradecer a Nayara, o Vitor, a própria diretoria da FIA, do LabFim Provar, que dá todo esse suporte para que a gente possa realizar os eventos online, ao vivo, todas as quintas-feiras. então, Pati, gratidão mais uma vez, boa noite e obrigado, tá bom? Tchau. 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 Tchau.